Nos braços de uma morena Um vestido amassado de bastinho batom Um copo de cerveja com viola na parede E um arreco, uma vitanda balançar No cantinho da cama, um raio da meio volume Um cheiro de amor e um perfume de voar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escangarado Um vestido amassado de bastinho batom Um copo de cerveja com viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um raio da meio volume Um cheiro de amor e um perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor